Olha aí, Papai Mel visitou as Spice Girls e levou presentes do grupo. Olha aí, eu tiro o ovo do Gugu. Eles gostaram, gordinhos, principalmente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o jeito do Gugu com as Spice Girls. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Let's go.